Ó nóis aqui de novo, classe nesse jogo, o sonho é pra louco, duvidaram da onde eu vim Ó nóis aqui de novo Aê parceiro, eu sei que você é 2K, mas vou chegar na levada e agora vou falar Contra mim, você pode virar até 3K, porque na minha frente você é só uma piada Você é uma comédia, você é só um riso, e hoje você vai voltar pra casa sem sorriso Aê, entende, hipotizado, hoje na minha frente infelizmente você vai ser aniquilado Eu voto sem sorriso, mano, nossa levada, eu mato você e só me na volta aqui divorciada Aí você tá ligado, meu parça já vou rimando, travando, independente da fita já vou somando Você quer falar de 3K, mas o beat é muito bom e eu vou ter pra encaixar Você quer falar, meu mano, de 3K, só que só rimar um bosta e vou ter que rir, então é KKKK Então seu cerebelo tá menor que uma uva, se eu morrer não volta, ela volta é viúva Então você entendeu, ela não volta divorciada, por isso eu te explico aqui nessa levada Aí, aí, você tá ligado, não é papo torto, ela volta viúva e você sai daqui morto Pois, você não tem dignidade de fazer MC, pois você sabe, meu parceiro, você nunca manjou nos fritos Demorou, se botou mordo agora, você entende, eu chego de frente e você vai agora pro chão Porque o pensamento vai visão sempre à frente, e comigo você nunca aguenta com a colisão E comigo aguentou com a colisão, só que de colisão, eu busco, eu sou buzão Você não aguenta o baque, pois tá nesse ataque, quando eu rimo piripaque, você sabe, não uso hack Caraca, moleque, que dia que é isso, terminou, volta de... Uuuuh, todo mundo de joelho agora, igreja, todo mundo de joelho Aí, você tá ligado, tá com chico, punha, se não rima hoje, você eu falo aleluia Aí, você tá ligado, meu mano, eu tô uma breja, ele não vai rimar, orai de pé, igreja Pois é o livramento a mais, pois você sabe, meu parceiro rimando, eu já tô sagaz Você fica olhando, mas você só vai pra trás, sabe que não é o capaz, e sempre vem um capataz Eu mostro que sou capaz nessa levada, e mostra ainda que nessa vida você também não vale nada Agora de frente comigo você sente a dor, quer vir aqui pra pagar de igreja, de pastor Aê, isso é espaço hip hop, me entende, você vai vendo que isso não cabe Então sigo à frente, eu sigo à frente, e você vai ver que eu sou capaz Enquanto eu desço à frente, você tá sem atrás Cê tá ligado que eu não quero dizimor, mas MC fraco, 2K já dizimor Aí, cê tá ligado, na fita já decolou, e agora meu mano, o feijão já até arregou Arregou ou não, porque eu tenho medo do meu nome Não tenho medo, mas eu honro o meu microfone E cê vai ver, parceiro, o meu nome não é Johnny Mas microfone na minha louca, cê basta o peito, um ciclone Aí, cê tá ligado, cê perece, meu nome não é Johnny, nem dois caros Me conhece, é uma semana, acho que me conhece Aí, cê tá ligado, meu mano, é Pink Floyd Freude, cê tá ligado, meu mano, que cê é uma fraude Eu sou uma fraude, mas cê seguia quem tá travando E na levada louca, você não tá prosperando Aê, parceiro, agora cê vai pra Nebraska Cê é fraude, eu sou um diamante mais justo, sou Alaska Tá na mão de vocês, vocês decidem daquele jeitão que é sempre Certo, família? Barulho para 2K Ganhei, hein? Ganhei a maldade Barulho para feijão Barulho para 2K Barulho para feijão 2K, 2K campeão, vai barulho, família Vai barulho, vai barulho, vai tutelho DJ, daquele jeito, acerta o peito E na moral Foi da hora na sessão Isso é só o começo do show no bordão Que vai ter amanhã, então cola geral Vai ser bem louco, mano, aqui na botidão Pois, cê sabe, mano, que eu represento o bordão Então, faça um preço, que eu já tiro logo o cartão Pra na escola amanhã, trazer o pessoal Cê tá ligado que, mano, é tudo sentimental Aí, eu chego na levada Mostrando o povo da rima improvisada Licença pra chegar e agradeço a oportunidade Pra quem não sabe o chão, não adianta causa rádio Com convicção e muita força de longe A gente prova que o união vale mais que a unidade Então, entender que o moleque é verdadeiro, não é verdade E o verso é um pouquinho em nossa gacidade Pode ver, vou desenvolveram Cê quer ingresso, chega em mim que tá tendo Então, irmão, aqui saiu só 20 reais Isso daqui é muito mais do que me satisfaz Porque amanhã tem lançamento E eu nem sei qual é o meu sentimento Porque isso daqui até transborda E eu vou igual mingau, só comendo pelas bordas Então, irmão, cê sabe, eu sigo assim Então, chega a Garnet Porque isso daqui nunca vai ter fim Então, irmão, chega aqui com nós Porque cê pode que negou Cê nunca negou a voz A união vale mais que a unidade Por isso que o irmão vendeu mais de 100 unidades Rola pro seu lançamento da cidade Vai ser do universo, chama a universidade Toda a escolaridade Porque a gente vai lotar a casa E vamos aumentar a capacidade E todo mundo vai mostrando habilidade Mostra a situação com o seu rolê, mão e humildade Isso é a batalha central Isso é a batalha central Isso é a batalha central Humildade é respeito, respeito é fundamental Nós é o bicho da goiaba branca Nós é o bicho da goiaba branca Nós é o bicho da goiaba branca